Olá, nós estamos iniciando mais um programa Essência da Família, sempre, sempre, sempre querendo o seu bem, sempre querendo que a paz, a alegria, a felicidade verdadeira encontre o seu coração. Que bom que nós estamos juntos. Nesse mês nós estamos seguindo com um tema importantíssimo, a prevenção ao câncer de mama. Nós já falamos várias vezes aqui de passos, de situações vivenciadas, e agora nós vamos falar da importância de continuar a viver dentro do processo de tratamento, de não desistir da vida. E está aqui conosco a doutora Vivian, a Vivian é psicóloga, sempre colabora conosco aqui no programa. Seja bem-vindo, Vivian. Ah, sempre um prazer, uma alegria, uma benção estar com todos vocês. Vivian, são muitas as questões que nos chegaram, mas assim, sempre as pessoas falam, eu estou no meio do tratamento, aí dá vontade de desistir, outros digam assim, eu não tenho mais gosto pela vida. E eu queria que nós deixássemos aqui hoje, primeiro, uma compreensão, que tem fases que são normais dentro do processo, né? Descoberta da doença, os passos do tratamento, o que é comum de se viver dentro desse ciclo, né? É um conflito, primeiro você receber uma notícia, que está com câncer de mama, ou qualquer outro tipo de adoecimento, tem aquele choque inicial e a negação. Como assim, não? O diagnóstico deve estar errado. Isso são fases naturais de acontecer, a negação, a raiva pelaquela situação, a barganha ou negociação, até chegar a fase que entra a depressão e aceitação. São fases naturais de acontecer, não quer dizer que todos... Todo mundo passe por todas, né? Sim, tem pessoas que... Mas, tem pessoas olhando isso e falam, cara, eu passei por isso, ou eu estou vivendo essa, ou comigo já foi mais simples, eu já, né, foi de outro jeito, mas... Sim, o ideal sempre, para evitar até essas fases, é qualquer problema na vida, por menor ou maior que seja, encare de frente, porque aí você resolve, encare com a alegria do viver que você sempre buscou. Ah, mas eu sempre tive, já escutei isso, mas eu nunca fui uma pessoa assim, feliz, alegre, eu sempre tinha uma tendência depressiva. Mas o motivo para você sorrir? Mais um motivo para você perceber que você tem capacidade de se superar, de mudar, de renovar a sua vida. Ah, mas para quem nunca teve, é muito fácil falar. Não, vários, os espinhos sempre vão surgir, mas a gente tem que ver que por trás dos espinhos tem as flores, as rosas, o jardim, e são degraus da nossa vida para termos uma maturidade maior no nosso viver. Então, as fases são naturais. E se estiver muito difícil, busque pessoas que possam te animar, não pessoas que vão te deixar mais para baixo, né, Vívia? Sim. Tem os grupos que trabalham, né, nós sabemos a Fundação Laço Rosa, com certeza tem outras fundações que trabalham com essa questão do tratamento, da conscientização, aí troca. Como a Vívia falou, às vezes você ouve alguém saudável dizer, ah, é fácil para ela, mas é legal quando tem a troca. Dizer, olha, eu passei por isso, mas quando eu olhei de frente foi mais fácil, quando eu aproximei a minha vida o mais possível do cotidiano foi mais fácil. As pessoas têm dicas para isso. Sim, pegar esse testemunho, pegar essa troca, e como é que eu posso fazer dentro da minha identidade, quem eu sou, Vívia, como é que eu posso, com o exemplo da Silvia, transformar a minha vida em algo melhor, apesar da dor, do espinho desse momento do câncer de mama? Ah, mas como é que eu posso ter tido câncer de mama, se eu sempre fiz o exame do toque, sempre zelei, sempre fui ao médico? Se já cuidando, pode acontecer o que fará descuidando. Durante o tratamento, se cuide mais, zele por você... E seja uma lição de cuidado, não é? Sim, tem que ter. Na medicina, utilizam muitos cuidados paliativos, e focam muito no contexto de quando a pessoa já está em fase terminal. Não, os cuidados paliativos devem ser no viver. Exato. Vem uma doença, cuidado redobrado. Que é esse amor, que é essa alegria... Eu vou até pedir isso, que você deixe, assim, essa compreensão, porque você que está aí, você precisa fazer essa mensagem circular. Você vai curtir, você vai compartilhar o que nós estamos falando aqui, vai mandar para aquela pessoa que precisa ouvir isso. E eu vou pedir para a Vivian deixar como uma dica, vamos arrumar isso numa dica mesmo, de como viver melhor esse tempo de descoberta da doença e de tratamento também. Então, vamos lá para essas dicas organizadinhas para você nos ajudar, ajudar muitas vezes. Bom, natural que as emoções entrem em conflito. Pare, opa, eu tenho uma realidade, por mais que nesse primeiro momento eu esteja querendo negar. O diagnóstico está certo. Então, eu vou continuar pulsando a chama do viver dentro de mim, que é o amor e a alegria. E buscar se informar sobre a doença com o seu médico, seguindo as orientações do médico. Se é para naquele primeiro momento descansar, descanse. Se já pode fazer uma caminhada, caminhe. Se já pode fazer uma atividade física, faça, mas siga as orientações médicas. Alimentação sempre saudável. Isso é fato. Porque na alimentação encontramos vitaminas, sais minerais, vários... O corpo reagir, né? Sim, para essa reação natural que vai acontecendo aos poucos. Não queira pular etapas. Não queira pular etapas. Vivencie cada etapa da melhor forma possível. E vá de encontro, como a Silvia colocou bem, a outras pessoas que passaram por isso. Superaram ou ainda estão na caminhada de superação. Pegue o testemunho da pessoa e adapte para você dentro da sua realidade, dentro da sua identidade e vá de encontro à sua família. Eu tenho que ficar descansando, ordens médicas? Vou ver uma comédia com a minha família, vou jogar algum jogo, uma brincadeira, vou estar querendo só bater papo ou ficar abraçadinho com a pessoa que eu amo. Faça, mas tudo é possível superar. Basta querer e crer que é a autoconfiança, que nascemos dotados da vitória. Essa é a nossa marca. Então, a cura é certa. É isso aí. O que eu quero deixar para você é essa certeza que você não está sozinha. Olha o seu redor, você vai encontrar as pessoas certas para te acompanhar nesse momento. E acima de tudo, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus, a sua vida de oração, te alimentando, te trazendo força para você seguir em frente, porque como a Bíblia disse, você foi feito para a vitória. Tá certo? Bíblia, obrigada por ter vindo e um grande abraço para você. Deus abençoe a sua vida.